Olha lá, o Peixinho tirou a escolha de duas pessoas para dar um beijo. Ele já tá pronto! Ai, ele tá bonzinho! Uai, que gracinha, vai! Ai, que amor! Gente, o Peixinho, por isso que o Peixinho gosta. Então a gente vim gravar aqui, né. Tá vendo? É por isso.